Imóveis Sempre trazendo novidade pra você, com alegria eu tô aqui agora na Lê Charmant A encantadora, assim como todas nós mulheres Gente, estamos trabalhando da linha do PP ao SP Superpoderosas Vamos começar o desfile agora, ó, com muita novidade, muita coisa legal, hein? Fica de olho na tela Nós estamos trabalhando com vestidinhos casuais, super legal Por exemplo, esse branco preto, última moda Ele pode ser usado com acessórios ou com dia a dia também Então assim, é um vestidinho que você tem um coringa no armário, o que você acha? O jeans, gente, olha que arraso esse jeans Maravilhoso também Meu Deus do céu, esse ciganinho, a última moda Lindo também, gente E a minha superpoderosa, minha Gleice, parceira da Lê Charmant Todas nós lindas e maravilhosas, encantadoras Depois desse desfile é só correr pra Lê Charmant Então, gente, no Centrão de Olaria, Vicente Sobrinho, na Rua da Ultrã E vou te falar, hein, aqui você consegue, do PP ao SP Com o precinho que cabe aonde, gente? No nosso bolso, pra gente poder arrasar aí, ó Lê Charmant Música 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 Música